Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando, quando vem romper no dia Eu voltaria a rever o pé de manjericão E as corruíras morando, lá no outro morão Os viseiros do espiquete, e nossa vaca leiteira E papai tirando leite, bem cedinho na mangueira E as corruíras morando, lá no outro morando